O que é o Sport TV? A nossa motivação tem que ser com todos os outros adversários. Acho que aquilo que foram os nossos últimos jogos, inclusive um jogo de preparação durante a semana anterior, acho que são sinais evidentes do crescimento da equipa, em termos de golos marcados, número de oportunidades. E a equipa está a ganhar uma consistência maior naquilo que também é o maior espaço e as semanas limpas para podermos cimentar a nossa ideia, o que não aconteceu na fase inicial, não usando isto como um refúgio algum, mas obviamente que jogar contra uma equipa que aspira a ser campeão, e ainda há dois anos o foi, é sempre uma tarefa difícil, motivante e deve ser sempre também para os outros jogos, mas vamos abordar o jogo para além da motivação, com a estratégia e o intuito de fazer um bom resultado contra uma equipa, obviamente, reconhecendo muito competente, muito bem orientada, e que nos irá oferecer grandes dificuldades dentro do jogo. Também para colocar a questão sobre quais são as suas expectativas em relação ao suporte, porque tem utilizado um 30 de ataque no Móvel, com os jogadores, com o E-Bot, com o Bote, mas também tem a questão de atuar, com o Bote, com o Bote, no eixo do ataque, ou parece que o suporte vai conseguir, vai conseguir este seu património? Eu julgo que o que pode mudar no suporting é a característica do atleta em si, não a forma de jogar e aquilo que o seu treinador pensa. São jogadores diferenciados, jogadores mais em posse, mais em velocidade com progressão com bola, outro mais diário e mais finalizador, mas que também tem esses momentos dentro do jogo. O fundamental aqui é o Gil interpretar bem aquilo que vai acontecer no jogo, independentemente dos jogadores que alinharem por parte do nosso adversário, e sermos competitivos e acreditarmos e confiarmos naquilo que fazemos para correr atrás de um resultado positivo, e esse resultado passa por jogar para ganhar, e é para isso que vamos. Se não acontecer, será por mérito e capacidade do suporting, e não por aquilo que é a nossa intenção e a nossa proposta de jogo, e nós temos que, mais do que falar do suporting e pensar no suporting, é também falar de nós, acreditar naquilo que podemos fazer, e levar isso para o jogo, porque os nossos atletas são competentes, mostrar nos últimos dois jogos para o campeonato que em termos de posse crescemos muito, em termos de oportunidades crescemos muito, em termos de consistência no jogo crescemos muito, e evitamos no último jogo para o campeonato uma injustiça que poderia acontecer naquele dia, com a fé que os jogadores tiveram, o acreditar, o comportamento, o compromisso, e a luta que travaram naquilo que foi o último jogo, e conseguimos um resultado menos mau do que aquilo que podia acontecer. Questão da Agile TV. Bom dia, Míster, em direto para a Agile Vicente TV, Luís Brito, ia-lhe perguntar como é que anteviu o jogo, acabou, de certo modo, por já o fazer, então perguntava-lhe se a paragem para as seleções sentiu que foi benéfica para a preparação deste jogo em particular. Agora que fui a Agile TV, e sei que foi um bocadinho a correr, eu quero fazer aqui uma referência, a um momento já do conhecimento público, a uma pessoa de seu nome Tiago Lenho, que foi uma pessoa fundamental aqui em quatro anos de Agile, que acompanhou este crescimento do clube, e nós vamos tentar dar continuidade a sustentar aquilo que foi feito, e uma palavra de carinho e de amizade em nome do grupo, para o Tiago Lenho, e todo o sucesso do mundo, e toda a sorte do mundo, exceto contra o Gil, logicamente, e também as boas-vindas aqui, aproveito para dar ao Pedro Albargaria, que é uma pessoa que também com capacidade, que vamos recebê-lo da melhor forma possível, e dizer que a nossa vida agora passa a ser com o Pedro daqui para a frente, mas é sempre bom, quando existem pessoas boas e competentes no futebol, reforçar-se, alientar esse tipo de personalidades. Posto isto, a questão da paragem tem muito que se lhe diga, quando estamos num bom momento queremos jogar sempre, quando não estamos num bom momento queremos jogar para inverter esse mesmo momento, eu acho que o resultado seguinte, ao contrário de algumas opiniões, no qual eu respeito, é que vai ditar se foi bom ou não, se nós ganharmos foi excelente, se não conseguimos, podia ter sido melhor. São coisas normais, temos que estar preparados para o calendário, quando é sufocante o número de jogos, temos que nos adaptar, e ter capacidade de interpretar e disputar os mesmos, quando há mais espaços para paragens, ou para seleção, ou para taças, ou seja o que for, também temos que fazer uma adaptação, em melhorar alguns aspectos da equipa, em fazê-los crescer, agora, depois de uma paragem, ter um desafio desta dimensão, é motivante, é aliciante, é bom porque os jogadores querem jogar, os jogadores gostam do jogo, não gostam só do treino, e vamos ter um jogo bastante apelativo, para aquilo que é o nosso regresso, depois de uma paragem. Zé Pedro? Nesta paragem que falou, foi importante consolidar alguns processos, quais aqueles que sentiu que a equipa precisava mais para encarar este jogo como suporte? Nós precisávamos melhorar mais, ao menos no último texto, a tomada de decisão, obviamente também temos que estancar um bocadinho mais o nosso processo defensivo, onde temos cometido alguns erros, e obviamente que essa responsabilidade é minha, e temos de sofrer alguns golos. Agora, o número de oportunidades que estávamos a produzir não ia de encontro àquilo que eu penso para a nossa equipa, para aquilo que é o futebol, e aquilo que eu defendo no jogo, e melhoramos substancialmente nesse capítulo. Falta melhorar um bocadinho e afinar aquilo que é a tomada de decisão em direção à baliza, temos que ser mais eficazes e mais competentes nesse momento do jogo, e no fundo era nesse sentido que nós tínhamos que melhorar e trabalhar, aquilo que são os dados, as estatísticas valem o que valem, mas dizem que nós somos, após os quatro grandes, a equipa com mais posse de bola. Para mim isso não é suficiente, porque ter bola sem ferir o adversário, para mim não é jogo, ter bola e criar oportunidades de golo, conseguir cantos, conseguir livros, conseguir faltas, jogar no meio campo do adversário, isso para mim sim foi o que aconteceu na segunda parte, nitidamente com o Marítimo, foi o que aconteceu na segunda parte e muito na primeira também, contra o Rio Ava, e levamos golos contra a corrente do jogo, é aquilo que eu pretendo para a nossa equipa, fizemos um jogo de treino, não vale a pena estar aqui a referenciar muito, onde a equipa fez mais golos, onde fui bastante consistente, onde provavelmente é um jogo que não valeu nada, e não valeu sim para preparar, mas onde as coisas aconteceram de uma forma mais natural e mais recorrente, é isso que procuramos fazer com que os jogadores sejam melhores, mais competitivos, mais competentes e com melhores tomadas de decisão. Próxima questão, Jornal da Bola. Bom dia, Pedro Manuel Couto, Jornal da Bola. Há momentos falou, quando estava a falar da equipa do Sporting, eu penso que utilizou esta expressão, a proposta do jogo do Gil Vicente, e eu perguntava se nos quer falar mais sobre que proposta do jogo do Gil Vicente é essa que vamos ver em Alvalade. É simples, é um Gil Vicente a querer ter a bola, a querer atacar a baliza do Sporting, a querer discutir o jogo e com pretensões óbvias de ganhá-lo, porque senão não faria sentido sairmos de Barcelos sequer, e a nossa proposta de jogo é ser uma equipa ofensiva, ser uma equipa que dê qualidade ao mesmo, que perceba quando não for na qualidade, é na intensidade e na vontade, e no fundo é discutir o jogo à imagem daquilo que temos feito, mas com melhores decisões, com mais volume ofensivo, mesmo percebendo e tendo consciência que o Sporting é uma equipa que tem muita bola e que nos vai oferecer grandes dificuldades, mas nós temos que confiar e acreditar naquilo que fazemos. Se fizermos contra este adversário, que tem uma valia muito grande, acho que vamos crescer nesse capítulo e muitas vezes nestes jogos, para além daquilo que é o resultado, é a equipa sentir que pode ir mais além e conseguir coisas diferentes para melhor. Próxima questão, Jornal Record. Boa tarde, Diogo Matos, Jornal Record. Até ao momento o Gil Vicente começou a perder 7 dos 11 jogos que disputou até aqui. Pergunto-lhe, é uma questão que o preocupa de alguma forma? A equipa está alerta para isto? Que explicações é que encontra para as entradas menos felizes, digamos assim? Sendo que muitas vezes o clube até consegue ir atrás do resultado, conseguir empates, até reviravoltas, mas que explicação é que encontra para estas entradas menos positivas, digamos assim? Isso é um facto e coincide que nós na pré-época vivenciamos isso algumas vezes nos jogos preparatórios, quase em todos eles entramos em desvantagem e conseguimos quase sempre inverter. Até aí era um bom pronúncio, obviamente, e há que reforçar e valorizar esse comportamento em conseguir inverter os resultados, mas estávamos a falar num período preparatório, onde tínhamos esse sinal que é bom, e eu alertava aos jogadores, ou sugeria que se nós estivéssemos em vantagem, tanto melhor. Obviamente que na competição a sério, onde vale pontos, temos que evitar ao máximo essa situação, porque é correr quase atrás do prejuízo e do resultado, onde a espaço da equipa deu uma resposta muito boa e inverteu e até igualou o resultado, mas nós temos de trabalhar no sentido de ser mais consistentes e sair em vantagem no jogo, é isso que pretendemos, agora não tem sido por falta de oportunidades de golo que isso tenha acontecido. Ainda no último jogo conseguimos ir na busca de uma igualdade, mas muito antes disso, do primeiro remato aos 44 minutos do Rio Ava, a nossa baliza que fez o 1-0, já tínhamos tido duas ou três situações de golo. As coisas não estavam a acontecer nesse sentido, vamos confiar e acreditar que elas acontecerão no futuro e vamos trabalhar para que isso aconteça. Não há mais questões? Mais uma questão? Ivo, nesta altura estamos a pouco mais de 24 horas, que baixas é que tem para o jogo com o Sporting? Infelizmente só temos altas, é um bom pronúncio, o mérito do departamento médico também, e dar uma palavra para eles, que neste momento praticamente temos os jogadores todos disponíveis, embora um ou dois na fase terminal, inicial do processo natural de treino e de jogo, mas praticamente toda a gente disponível, o que é muito bom, o que é sinónimo de competência, daquilo que é os nossos departamentos, ao menos o departamento médico consegue recuperar os jogadores, até em piores e bem. É tudo? Obrigado, bom trabalho para todos, boa fita semana. Obrigado. 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 Obrigado.